Buscando levar outra realidade à comunidade local. Com esse objetivo, o SEBRAE realiza cursos. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas discute trabalho, negócios e empreendedorismo. A ideia é propor que os participantes planejem o futuro por meio de atitudes empreendedoras. Seu Ademir é um dos 600 alunos da Escola Estadual, professora Almira de Amor em Silva, que está inserido no SEJA. E aos 54 anos, aprendeu agora a escrever o próprio nome. Antes, a escola dele foi da vida mesmo. Quando eu entrei na escola, minha vida toda foi trabalhar. Trabalhava duro na roça, foi vir para a cidade, trabalhava jardineiro. Mesmo não sendo alfabetizado, trabalhou duro a vida toda e até abriu uma empresa de jardinagem. E deseja ainda ser um pouco mais empreendedor. Hoje eu trabalho para mim, tenho 19 funcionários trabalhando para mim. A busca do sonho em crescer como empresário fez ele, enfim, se matricular na escola, graças ao programa do SEBRAE, Crescendo e Empreendendo, que oportuniza novos caminhos para quem tem sede de conhecimento, mesmo tendo ficado distante dos estudos. Esse curso especificamente que nós estamos desenvolvendo aqui na Almira, chama-se Crescendo e Empreendendo. Ele é um curso que a gente trabalha no ensino médio ou com o EJA, que é a formação de jovens e adultos. Mas também a gente pode estar desenvolvendo em organizações não governamentais ou sem fins lucrativos também, que desenvolva trabalho com jovens ou adultos. A coordenadora da escola avalia o quanto o curso agrega conhecimento e otimismo nas turmas. O curso é sobre empreendedorismo. Então nós temos alunos aqui que são feirantes, que têm pequenos comércios, que trabalham no comércio. Então assim, tudo já vem capacitando eles em função disso. Casos surpreendentes de empreendedorismo começam a se multiplicar através do programa. A gente já atendeu a nível estadual 40 mil alunos desde 2013. Esse ano nós temos uma meta de atender 52 mil. E assim, os resultados são o que? O foco do programa em si é trabalhar a questão do comportamento empreendedor. Então é mostrar para todo jovem, a partir do ensino fundamental, os aluninhos de seis anos, que todos são empreendedores, que todos nós temos comportamentos para nos destacar no mercado de trabalho ou como empresário.